Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos a tag Venha ao Diabo e Escolha. Esta tag foi criada pela Catarina do Little House of Books e o link dela vai estar na caixa de informações para vocês irem lá ver os vídeos dela. Esta tag, como o próprio nome dica, é Venha ao Diabo e Escolha. Para quem não sabe, nós utilizamos esta expressão para quando existem duas opções que são más, nós, como elas as duas são más, nós dizemos Venha ao Diabo e Escolha, porque pronto, toda a gente sabe quem é o diabo, né? E então, nós quando temos duas opções más, utilizamos esta expressão do Venha ao Diabo e Escolha. E basicamente o que a Catarina fez foi encontrar várias opções más e nós temos que decidir entre elas, por isso, esta é uma tag bastante difícil porque tem lá perguntas muito difíceis mas eu arranjei coragem e vim responder à tag. Por isso, vamos lá. A primeira pergunta é Preferias só poder ler um livro por ano e saber que haja adorá-lo imenso ou ler vários livros e não gostar muito deles? Esta eu vou responder como quase só a gente respondeu o que é. Preferia só ler um livro por ano e saber que haja adorá-lo do que ler vários e não gostar de nenhum. Por isso, assim, poderia reler várias vezes o livro e ir encontrando vários pontos maravilhosos de cada vez que ia relendo o livro e por isso, preferia só ler um livro por ano do que não ler nenhum que não gostar. Segunda pergunta Preferias nunca poder conhecer o teu ou a tua? Autora ou autora? Favorito ou favorita? Ou nunca mais poder ler livros desse ou dessa? Autora ou autora? A partir deste momento? Bem, eu comecei que Provavelmente nunca vou conhecer nenhum autor na minha vida, assim, autor favorito ou até posso vir a conhecer, não sei. Acho que preferia nunca o conhecer e poder ler as suas obras. Porque se eu a conhecesse e não pudesse ler as suas obras, o que é que isso me valia, não é? Então, para isso, prefiro ter o proveito de ler os livros que ele escreve e gostar a conhecê-lo. Até porque, por vezes, a gente conhece as pessoas e ninguém gosta delas e, por isso, eu preferia gostar apenas da sua escrita. Terceira pergunta Preferias ser obrigada a ver sempre os filmes antes de ler os livros ou nunca ver os filmes? Para quem não sabe, eu adoro filmes e, por isso, eu acho que preferia ver os filmes antes de ler os livros do que nunca poder ver os filmes porque, pois, mesmo que eu... Pronto, e para quem não sabe, eu não gosto muito de adaptações cinematográficas por isso pode ser um pouco contraditório o que eu estou a dizer. No meu entanto, eu sou bastante curiosa e cada vez que leio um livro que tem uma adaptação cinematográfica eu quero muito ver a adaptação cinematográfica e ver o que é que o realizador o que é que o diretor o que é que as pessoas que estão enfiadas num filme estiveram por ali a fazer e, por isso, apesar de muitas das vezes eu não gostar eu tenho sempre essa curiosidade e, por isso, eu acho que preferia ver o filme antes do que ler o livro. Normalmente, isso nunca me faz muita confusão à exceção de, pronto, já ir com uma ideia pré-definida das caras dos personagens e, claro, porque vou andar a fazer comparações mas, normalmente, isso nunca me faz grande confusão o ver antes e o ler o livro depois. Quarta Preferias matar uma das tuas personagens favoritas sempre ou deixar um dos piores vilões escapar impune? Eu deixava o vilão escapar impune para uma das minhas personagens favoritas poder ir lá e matá-lo por isso, eu deixava o vilão escapar impune. Se bem que eu gosto de vilões depende do vilão, mas eu gosto de vilões porque, normalmente, os vilões têm um pensamento que eu gosto que é aquele pensamento matreiro, inteligente por isso, eu gosto de vilões eu acho que deixaria passar impune em ter a revés de ter que matar, não é? Eu não sou uma assassina, né? Quinto Preferias ser um tributo nos jogos da fome ou que a pessoa mais importante para ti no mundo fosse? I volunteer Não, eu voluntariava-me porque sou forte e eu fazia com a Katniss eu sobreviveria estou a brincar não, mas eu gosto desse tipo de aventuras apesar de saber que poderia morrer, não é? Eu preferia ir para lá e viver eu a aventura do que mandar para lá alguém de que eu gosto, não é? Sexto Preferias que a tua série favorita de sempre nunca tivesse existido ou que o autor ou a autora nunca a conseguisse acabar? Eu aqui não tenho uma resposta certa porque eu concordo com ambas as partes ou seja, eu preferia que ela nunca tivesse existido porque uma coisa que eu não conheço eu não tenho sentimentos sobre ela mas depois também fica aquela coisa gostava de a ter conhecido porque ao menos para saber se ia gostar ou não não entendo mesmo se ela tivesse existido e não tivesse um final finais abertos são um pouco contraditórios porque a minha ideia de final poderia ser diferente da ideia de final para o autor isso fica ali um pouco depois nós nunca iríamos saber qual tinha sido a ideia do autor ficaríamos só com a nossa ideia por isso eu acho que nesta opção eu vou escolher nunca ter conhecido a série porque nunca iríamos saber o final da coisa e isso é um bocado, não é muito bom, não é? Então, é a mesma coisa que se a J.K. Rowling nunca tivesse dado um final ao Harry Potter eu tinha o meu final na cabeça e sabia como é que eu queria que ele acabasse mas tendo um final escrito pela autora para mim é mais reconfortante foi o final que ela lhe deu é a série dela posso concordar ou não mas é a série dela foi o final que ela lhe deu apesar de na minha cabeça ter um final é mais, não sei, não sei explicar mas eu acho que preferia não ter conhecido a sério 7. Preferias nunca ter conhecido esta comunidade literária na internet ou teres de deixar de fazer parte dela para sempre? Eu aqui vou um pouco contrária ao que toda a gente tem dito toda a gente tem dito que preferia que nunca tivesse conhecido porque é aquela coisa do quem não conhece não se sente falta mas eu acho que preferia ter conhecido porque eu gosto tanto desta comunidade e eu sinto-me tão acarinhada dentro desta comunidade tanto dos portugueses como dos brasileiros e de todas as pessoas que me veem que eu acho que preferia ter conhecido e depois ter que vir embora do que não ter conhecido de todo ou seja, ficar sempre com aquela insegurança de nunca ter conhecido as pessoas que conheci por isso eu acho que preferia conhecer e depois ter que vir embora apesar de depois ser muito triste eu vir embora com uma ação inesquecível nunca ninguém se ia esquecer de mim, não é? Momento sentimental 8. Preferias que um livro que encomendaste chegasse a tua casa numa edição super feia mas em ótimas condições ou que chegasse a edição que querias mas toda estragada e sem que pudesses reclamar eu acho que quando a Catarina pensou nestas perguntas pensou em coisas mesmo opostas ou seja, o livro quando vem estragado vai estragá-lo ao ponto de nós não conseguirmos ler e lá está e não podermos reclamar e nesse caso eu preferia a edição feia porque apesar de feia eu poderia fazer uma jacket e pronto e podia ler a história à vontade, não é? porque eu venho em ótimas condições mas pronto preferia sempre outra edição e sempre poderia vendê-lo depois ou doá-lo e depois comprar a edição que sempre quis é uma das hipóteses 9. Preferias que os dois livros por conta de uma tragédia ardecem ou se afogassem? Nesse caso eu adorei as respostas que muita gente deu que era preferia que se afogassem para depois eu ir lá resgatá-los e secá-los mas a Catarina novamente pensou numa pergunta que era eles afogavam-se mas não os podíamos ir buscar no caso deles se afogarem e eu não poder lá ir buscá-los eu preferia que eles ardecem que era mais rápido ou seja eu vê-lo ali a definhar a afogar-se coitadinho a melhar-se devagarinho eu preferia que ele ardece que assim era um instantinho e eu não tinha que estar ali a sofrer a vê-lo morrer não é? Última preferias rasgar a capa de um livro ou sujá-la com algo que não saísse? eu preferia sujá-la com algo que não saísse mas do tamanho de uma formiga por isso ela aqui não especificou o tamanho portanto eu preferia sujá-lo numa mancha do tamanho de uma formiga foi esta a tega espero que tenham gostado é bastante divertida é bastante maléfica mas eu gostei muito desta tega a Catarina tem bastante imaginação para pensar nestas coisas e sou ela mesmo para pensar nestas coisas por isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal colocar gosto de seguir-me nas redes sociais e até ao próximo vídeo tchau